Muito boa tarde a todos vocês. Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje é quinta-feira, dia 19 de maio. Estamos nos aproximando de mais uma semana. A gente tem algumas informações para poder passar para vocês. A gente vai comentar sobre o cenário internacional, o cenário local. Vamos atualizá-lo sobre a nossa carteira da Arena do Investidor e também sobre as nossas operações, tanto as nossas recomendações para compras em ações quanto para a posição em opção que nós nos posicionamos hoje. Então eu vou começar aqui primeiramente. O índice Bovespa trabalhando com uma queda de 1,15%. Seguindo as bolsas internacionais. Vale ressaltar que o minério de ferro e o petróleo também contribuem para a queda. A gente tem as bolsas trabalhando no campo negativo, não só aqui, mas ao redor do mundo. Devido a eles, ainda os investidores estão digerindo as informações que foram divulgadas ontem pelo Banco Central americano. Nada mais é do que um possível aumento da taxa de juros dos Estados Unidos antes do previsto, que agora seria em junho. Então vamos ter atenção como o mercado vai se comportar. Fora isso também a gente tem o Renan Calheiros, o presidente do Senado, apontando um déficit de R$160 bilhões, um valor um pouco elevado. Então os investidores estão atentos a dois pontos. Uma possível antecipação da taxa de juros no mercado norte-americano agora já para junho e também o déficit nas contas do governo de R$160 bilhões. A gente tem aqui as maiores altas do índice Bovespa. Qualicorp, Marfrig, Croton, estão trabalhando aí na casa de 4% Qualicorp, o restante dos papéis na casa de 2,5%. E destaque para a queda de Usiminas, que segue com o embrólho ainda de termos dois conselheiros no Conselho de Administração pela CSN no Conselho da Usiminas da companhia. Então as ações preferenciais da companhia caem aproximadamente 6% nesse pregão. Em seguida temos CSN, lojas americanas, Goal 4 e Petro 3, todas caem na casa de 4,5%. Já o mercado internacional, todos em queda, tá certo? A gente tem o minério de ferro, teve uma desvalorização lá na Ásia nesse último pregão da madrugada de quarta para quinta-feira. O minério de ferro desvalorizando 5,83%. BHP caindo 3,4%. E a Rio Tinto caindo na casa de 2,7%. Já o petróleo tem um direcionamento claro, próximo à estabilidade, levemente no campo negativo, tá certo? Eu vou começar agora a mostrar para vocês as atualizações da nossa carteira, tá certo? Vou começar então a acompanhar aqui como o mercado se desenvolve. Então essa aqui é a nossa carteira. A gente encerrou a operação que tínhamos em Lame, tá? Era o único papel, ficamos vendidos no índice e também em Lame. Então finalizamos aqui Lame a R$15,70, proporcionando aqui nossa carteira 1,3% de rentabilidade essa semana. Aqui na parte superior são as operações em swing trade nos papéis. Estávamos vendidos desde a semana passada em Minerva, 10,28%. Hoje atingiu a redução parcial a R$9,80, tá? O stop está no ponto de entrada. A gente vai avaliar se vamos colocar o stop na máxima do dia. Se mudarmos o stop para a máxima do dia de hoje, a gente vai informar na Arena do Investidor. Abrimos operações ontem em BB Seguridade e Embraer, tá? Próximo do acionamento aqui da redução parcial em R$27,60. O papel está sendo a R$27,45, 2% de retorno e Embraer levemente tímido o movimento ainda. Hoje iniciamos uma compra em BVMF e Braskem. Deixa eu aproveitar aqui, colocar o gráfico dos ativos em que nós nos posicionamos. BVMF 3 é um ativo em que nós estamos posicionados na compra, tá? Então iniciamos uma compra e recomendamos para a Arena do Investidor, para quem quer acompanhar, nada mais é do que este candlezinho, opa, este candlezinho de indefinição em cima da linha de tendência de alta, tá? O ideal é esperar a superação da máxima, mas a gente já se posicionou em BVMF, tá? Em R$16,51, redução R$17, alvo R$18,20, stop R$16,20, ok? O trade está iniciado. E o outro ativo foi Braskem, compramos a R$20,01. Então BRKM5 é um papel um pouco mais arriscado devido aos seus envolvimentos com o cenário da Lava Jato e tudo mais. A empresa caiu bem e está superando a máxima de ontem, então a gente se posicionou na compra de Braskem para a Swing Trade. Iniciamos hoje, pessoal, compra em Vale F63, tá? A Vale a gente tem uma operação de compra. O ativo está me fazendo um Vale 5, tá? A gente vai fazer a análise um pouco mais detalhada, mas Vale 5 está subindo bem, tá? Me faz um martelo em cima de uma região de suporte. Então nós estamos avaliando aqui uma movimentação em que o mercado tende a se segurar. Então por isso a gente comprou uma opção. Iniciamos aqui, então, Vale F63 a R$0,45, ok? Vale F63 a R$0,45, está saindo a R$0,48, a redução da operação é a R$0,60 e o Alva R$1,00. O stop dessa operação está aqui em R$0,19, tá bom? Bom, essas foram as operações de índice. A gente está comprado no índice ainda R$50.560. Vamos dar uma olhada no gráfico. Inde arroba. Deixa eu só colocar aqui uma legenda, pessoal. R$560, quando eu atualizei ele estava saindo R$430, mas estamos comprados no índice, está aberta essa operação. Foram dois day trades no índice positivo e agora a gente tem dólar, tá? Foram seis day trades no dólar, três gains e três loss, acumulando dez pontos de retorno no dólar, ok? Então essas aqui são as principais informações. Eu vou passar com vocês agora alguns ativos em que chamam a nossa atenção de alguma maneira e que a gente vai acompanhar para o próximo pregão. Gostaria de chamar a atenção de vocês, vários ativos estão em cima de uma região de suporte importante. O que é uma região de suporte? Região de suporte nada mais é do que uma região cuja é um obstáculo para a queda dos preços. Então a gente pode ter uma movimentação de alta ou passar por um período lateralizado. Na minha leitura, se o mercado continuar caindo, bacana, legal, mas eu não gostaria de ver o mercado cair. Eu gostaria de ver ele parado, lateralizar ou subir para depois voltar a cair. Então muito cuidado, vários papéis que eu vou apresentar para vocês agora estão em cima de suporte e querendo não podemos ter algum repique. Se eventualmente o mercado cair, ele vai cair e a gente vai acabar ficando de fora somente observando esses movimentos. Então voltando aqui para os gráficos, Ibovespa. O índice Ibovespa hoje me faz aqui um martelo em cima de uma região de suporte, um candlezinho comprador em cima desse fundo. Um candlezinho que demonstra uma possibilidade de uma exaustão do movimento de baixa. Então a gente tem um, dois, três, quatro, cinco pregões direcionais de queda. Logicamente que a superção da máxima hoje pode levar a alguma movimentação positiva. Já o dólar futuro, o dólar futuro me faz uma estrela cadente, me faz um candle de queda, um candle vendedor em cima de uma região de resistência. A maneira que está estruturado abre espaço para queda. Então pessoal, o dólar está imicando para baixo e bolsa mostrando que pode ter uma movimentação para cima. DI1F21, que é o juros futuro, me fazendo aqui um arame de baixa, que é um padrão de venda, em cima de uma região de resistência, a perda da mínima do juros futuro sinaliza queda. Então dólar e juros para baixo e bolsa para cima, sinalizando o pregão de amanhã. BBAS3, BBAS3 é um ativo que está em cima de uma região de suporte, ainda não sinalizou exaustão, mas é uma região de suporte, é importante a gente ficar atento. Minerva, estamos vendidos em Minerva ainda, estamos vendidos em Minerva, foi dada a venda nesse ponto. 10,28 a gente vendeu, o mercado vem desenvolvendo queda, 9,80 foi feita a redução parcial, o stop segue na entrada. Continuando, o BRAP4 é um outro ativo que chama a nossa atenção e faz um martelo em cima de uma região de suporte, um padrão com uma possível movimentação de reversão. Se a gente for analisar aqui, eu posso ligar esses fundos e posso ligar esses topos e a gente tem aqui uma cunha descendente. O rompimento do patamar de 7,20 leva ao acionamento dessa cunha e alguma movimentação positiva. Então está bem interessante. BBMF3 é um outro ativo que nós nos posicionamos na compra devido a essa linha de tendência de alta. CCRO3 é um ativo em que vamos monitorar ainda, ele não mostrou exaustão do movimento, mas estamos aqui de olho, aguardando alguma sinalização de entrada de força compradora para a gente se posicionar numa compra, esperando o ativo ter algum possível repique. Continuando, Cielo, infelizmente a gente comprou ela ontem, estava formando um martelo, estopou a gente e hoje volta a configurar uma figura interessante, um candle de reversão interessante. A gente tem aqui uma região de suporte de R$32,00 configurando um martelo e um pequeno fundo anterior. Então vamos acompanhar Cielo, a superação da máxima de hoje leva a uma movimentação positiva. CMIG4 ainda também não mostrou candle de exaustão, mas ele chega num patamar de preço CMIG em que nós ficamos atentos aqui a alguma movimentação positiva. Então podemos ter algum possível repique, tá? Algum possível repique aqui na região de R$5,30. Então atentos ao intraday de CMIG. CPF E3 foi um papel que foi para a nossa carteira na última semana, finalizamos ele na sexta-feira no ponto correto, o ativo despencou depois, e agora volta a chamar atenção com o teste de suporte feito aqui na casa de R$18,36. Cai e faz um candle de definição. Então a superação da máxima de hoje, atentos ao intraday, podemos ter uma compra e um rompimento desse nível de consolidação, tá certo? Então CPF E está interessante. CTIP 3 é um outro papel que podemos avaliar compra, a gente só não vai comprar porque nos posicionamos em BVMF, mas temos aqui uma linha de tendência de alta, abre espaço para uma retomada do movimento positivo. Cirela é um outro ativo em que nós estamos avaliando uma possibilidade de compra, vamos avaliá-la com bastante carinho amanhã, a superação da máxima de Cirela no pregão de amanhã, tá? Pode levar a uma movimentação positiva, candle de indefinição em cima de uma região de suporte, pode ter um respiro depois de quatro dias consecutivos em queda. Direcional, DIR 3. Direcional ainda não demonstrou candle de exaustão, mas tem aqui uma região de suporte importante. Temos topo, uma região de fundo, fundo, e vamos ver como o mercado vai se comportar. Embraer, estamos posicionados no papel, entregou um pouquinho, mas compramos o papel, 19,60 a nossa redução parcial. EZTC3, EZTEC, atentos que está muito bonito esse gráfico, está realmente muito bonito, retração de 61,8% de Fibonacci, me faz um candlezinho de indefinição, um candle bem parecido com um candle que foi configurado aqui, e depois ele desenvolveu toda uma movimentação positiva. E eu espero que EZTEC se supera a máxima, tenha a desenvolver uma movimentação positiva. Gafisa, GFSA3, é um outro papel que está trabalhando em cima de uma região importantíssima de suporte, candlezinho, comprador, atentos à superação de 2,04 no pregão de amanhã. Itaúsa, me faz um engolfo de alta, em cima de uma região de suporte, a superação da máxima de hoje também leva a uma movimentação positiva. MRV, é um papel que a gente avaliou com muito carinho, é um papel possível de ser trabalhado compras, tá? A gente tem uma região de suporte em 10,87%, que foi testada, me fazendo aqui um padrão de penetração, cujo é um padrão de reversão de movimento, abre em gap de alta e supera mais da metade do corpo do candle anterior, sinalização positiva para MRV, se superar a máxima do pregão de hoje. Petrobras, tá? Petrobras em cima de uma região de suporte, tentando me configurar um martelo, candles de indefinição, tá? Topo, fundo, fundo, e a gente chegou nesse ponto, pode ter um repique ou uma paralisação da queda em Petro. Peman 3, Paranapanema, é um outro papel bem interessante, bem atrativo, em cima de uma região de suporte, em cima de uma região de suporte 1,56%, podemos ter uma compra no papel, para quem tem um perfil arrojado, já acho interessante se posicionar na compra, se não, amanhã na superação da máxima. R, A, D, L, 3, pessoal, vários papéis hoje, um pouquinho de paciência para quem está acompanhando aí, se puderem ir até o final, bastante papel que pode ajudar a gente no próximo pregão. Caiu bem, qualquer candle comprador nesses patamares de preço, a gente vai se posicionar na compra, tá certo? Qualquer candle comprador aqui, nesses patamares de preço, é compra em R, A, D, L, 3. Localiza, Rente 3, é um outro ativo, engolfo de alta, em cima de uma região de suporte, podemos avaliar aí alguma compra desse papel. Rumo, logística, é o outro ativo que me faz um candlezinho de indefinição, um 2G, em cima de uma região de suporte, superação da máxima, é compra, S, B, S, P, 3, candlezinho de indefinição, candlezinho comprador em cima de suporte, superação da máxima, é compra, T, C, S, A, 3, um martelo em cima de suporte, a superação da máxima, também é compra, atentos que eu estou falando, tá? A superação da máxima, também é compra. O GPA, candlezinho comprador, em cima também de uma região de suporte, atentos à superação da máxima de hoje, e para finalizar, vale 5, me fazendo um martelo em cima de uma região de suporte, abre espaço para um leve movimento positivo, algum repique aqui na casa de 13, barra 12,75, seria natural. Então, notem que temos ativos de diversos setores, em cima de uma região de suporte, ou seja, uma região de compradoras, a gente passou a semana inteira em queda, então não seria de se assustar, ou seria natural que a Bolsa desenvolvesse uma movimentação positiva amanhã, visto que tanto o juros futuro, quanto o dólar futuro, estão mostrando uma possível movimentação de correção, ou seja, uma movimentação de queda. Vamos aguardar o mercado abrir amanhã, vamos tomar decisões com o mercado aberto, e quem tiver interesse de acompanhar o desenvolvimento dessas análises que nós fizemos aqui no fechamento do mercado, convida a conhecer a arena do investidor. Até o próximo programa, até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto